Apresenta você a WSS, Contabilidade de Auditoria com 19 anos no mercado. Elisabeth Paim vai falar do novo serviço que hoje você encontra aqui no escritório. Além do serviço Contabilidade de Auditoria, emitimos também o Certificado Digital da SPC Plus Boa Vista. E agora eu vou conversar com o Claudomiro da SPC Plus Boa Vista, que vai falar um pouquinho o que é o Certificado Digital. O Certificado Digital é um documento eletrônico que hoje reconhece pessoa física e jurídica na internet. Nesse documento você ganha praticidade, agilidade e confiabilidade. Hoje as empresas que tem acima de 4 funcionários, laboratórios, hospitais e profissionais liberais são obrigados por lei a tirar o Certificado Digital. Acesse o site para mais informações, que é wsscontabilidade.com.br. O telefone? 36615218. WSS Contabilidade de Auditoria.